A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero você Com você eu paro um trem Pra mostrar disposição E não vejo mais ninguém Oh não Faço tudo pra te ver feliz Me arrisco na função Minha vida por um tris Quero ser seu superman Seja minha luz lente Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero você Quero você Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol Quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol 2ª, 3ª, 4ª, 6ª Saúde 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª Saúde 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 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 7ª, 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 8ª, 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 9ª, 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 9ª Quero ser seu Superman Seja minha Luz Lens Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sal Luz Lens Seja minha Luz Lens O enredo sem ela Fica sem porque Borrar o filme Sempre forte Mostrar o que eu posso fazer Dança, dança, dança Dança, dança, dança Luz e som Luz desafio a chance Muita e mil romance Além do limite onde amor nos alcança Então dança, dança, dança Oh, dança, dança, dança Livre na cena Um salto seguro O clube não cai Enfim te encontrei Nosso caso Nas telas Dois forai Da lei Já travamos combates Com arte Ainda vamos pensar outra vez Nessa história Bandida Qual Meu pagamento final Eu não sei Eu não sei Trama vencida Trama da vida Do amor Longa metragem da dor Dança, dança, dança Oh, dança, dança, dança Luz e som Tudo desafio a chance Um entre mil romance Além do limite onde amor nos alcança Dança, 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 dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Livre na cena No salto seguro O groove não cai Enfim te encontrei Se for possível Em algum lugar vou te ver dançar Se não vou ligar e te encontrar Amei seus detalhes Eu gosto assim Uma linda rosa Que me convenceu no fim Eu sei o que é isso que eu vivo O perigo é constante Um aviso Não sou aquele do carinho Tenho o que dizer Mas quero com você até amanhecer Viver esse momento e nada mais É difícil Não vou te difamar jamais Primeiro o que quis Cê gostou Que é bis Eu sei o bem que fiz Eu te fiz feliz Mas de mozélia é escapaz De me fazer sorrir Vamos curtir um pouco mais Ficou gravado na mente Igual não achou A saudade é presente Prende a puxar o bonde Depois da dança Comemora que o vilão sumiu Vira romance Esse louco que assedia Tem um lance Então dance Livre na cena No salto seguro O groove não cai Em fim te encontrei Se o final for feliz Não nos perdoarão Saber Vamos fugir desse lugar Bebê Brasileiras Do sufoco De alcatraz Viver nas marginais Como o boneco vai Viver Antes que acendo As luzes da ribalta Olhar esse cruzinho A puse em minha falta Do bonde da festa Na alta Mó bela Mó vela Longe sem luz É naquela Sem mais me ama Meu sequela Eu também fui vexame O meu tsunami É ser esse meu mundo infame A chapelã já não vê Não entende a discórdia Eu quero é liberdade Não misericórdia Agora é se quiser Vem se não quer bem O assalto do trem Pagador Dos malotes de amor E felicidade Dádiva aqui Meu Deus deixou Vamo Antes que venha o ataque Nos queime na praça Embaixo a nadar Que um dia entre nós Esse som e a saudade Era uma vez De um tempo em que éramos reis De quanto o campinho Era um palco Zica E o crime Era o passo do Michael Aos trancos Barracos e barrancos Debate louco Às duas horas Esperando o resgate O mal proibido O mal compreendido O mal bandido E outro nível Se for possível Das, das Oh, das, das, das Boas e mais garotas Todas na mesma intenção Subir a temperatura Conquistar seu coração Pode colar O corpo Inflama Exala o perfume Frases soltas no ouvido O brilho de chama É só o começo Sinta-se bem Aqui no Pugnaip O brilho de chama Como eu pude te tratar assim Visão perpétua pra mim Portugueta é a estrela do meu chão Portugueta é a estrela do meu chão Portugueta é meu amor Portugueta é a estrela do meu chão Estrela do meu chão Te tratar assim Com você eu vou correr Portugueta é a estrela do meu chão Te tratar assim Visão perpétua pra mim Portugueta é a estrela do meu chão Amor, 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 amor Te amo, amor, amor É a estrela do meu chão É a flor do meu chão Portugueta é a estrela do meu chão Portugueta é a estrela do meu chão Se inscreva no canal. 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 E não, E a nossa terra, 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 Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Te procurei em dias de escuridão, perfume embriaguez Mas dessa vez não Você cantou, dancei na sua mão Mas dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Errei sim e não tive perdão Me fez dessa prisão, mas dessa vez não Não, dessa vez não Nesse chão molhado e seus deslizes Guerras, paixões, inquisição Essas cicatrizes servem de lição Eu fui aprendiz dessa vez não, não Louco e poeta que sou pura emoção Desorientei, perdi noção Dessa vez não, dessa vez não, dessa vez Curvas mortais entrei na contramão Minha insensatez trai, mas dessa vez não Não, não, não Eis a visão, você é ex, é ex Culpa da subestupidez, mas dessa vez não Tchau! 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 Não tenho doido, mas o tudo que eu tenho é seu Enquanto tiver saúde com a benção de Deus Preta, vê se me espera, vê se me atende Vê se me, vê se me salva, vê se me entende Inseguro, não tem malandro certo pra mulher Orgulhoso, o bicho homem é o que é Preta, tente me ver, tente me dar Tente ajudar, tente me, tente ligar E se for possível, se vê, se vê De madrugada a cobra, sou eu, sou eu Porque a areia insiste em cair Escapa entre os dedos, a vida é isso aí Tem que crer, tem que ir O homem na estrada da ilusão Vai na fé, vai na razão Vai na precisão, vai na luz Que o senhor destino conduz Preta, o chamam de missão, outros de cruz O que vira, vira, muita lira, vira O mundo gira, gira, gira Nós gera sóis, carro, céu Que nos trouxe, nos levará Na hora cá, o marco zero, o mesmo lugar A altitude era um beijo e o sapo era eu Era a bela e a fera, a princesa e o plebeu Vamos ser Feliz Feliz Mais chamas do século e atinge outras famílias Filha, preciso ir, nosso castelo é uma ilha Me afoguei, fundo tão longe da praia Voltei, na balada sou de Tim e Maia Eu tenho, eu tenho um plano E creio ser possível ser de novo invisível E voltar, mas são quatro da manhã E o posto ainda é meu A esquina me acolheu, honra Velho e acabado no espelho, estou mal Olhos vermelhos, o BO de três mil graus Travesseiro frio, o espaço vazio Arrediu e a essência Denuncia cérebro ausência Adiência e íência Eu vou até de manhã Dou minha vida pra manter E honrar nosso clã, vamos ser Eu acredito Para servir todo meu amor Todo dia, todo lugar Porque um dia eu castelense Um run de MC e cantar na MTV Causar e sair livre Em New York City Como a ambição de vida Buscar uma cartola Um cordão e uma dita Sonhei alto, desci Fasfalto e tentei Burri inexperiente, eu errei Mas quando eu for morrer de vez Me acorde, por favor Nem dormindo, eu tenho paz Pelo amor, vamos ser Sinceramente Eu acredito que De coração pra coração Estaremos cada dia mais próximos De coração pra coração Cresceremos juntos Se logo estranha caminhada Eu acredito que Só depende de nós Se logo estranha caminhada Se logo estranha caminhada Eu acredito que Depois do susto Depois da tempestade Vivemos tudo em compatibilidades Relembro muito Nossos filhos no background Nós dois Tão bom Amor de stand-up Você me deu uma segunda vida Eu tive pra viver, pra continuar Fez meu coração bater fora de mim Me desarmou e me amou Eu não quero ficar me explicando pra você Eu tô cansado Quando o mundo era quase meu Eu tinha planos, tinha sede Eu, vivi completamente seu Não há mais canção nesse olhar Nem amanhã nesse adeus Tô desacreditado do amor Vou invadir a madrugada Também mudou meus planos Mulher que eu não me esqueço Vem Dá barra pesada pra te proteger Mas se você não vem, não quer Não vier me ver Ficou pior Por favor, me deixe só Pela tristeza do olhar que me condena Que pena, amor, que pena Por deselegancias pequenas Pequei na ânsia de acertar o errei, pô Malandro sem razão não é ninguém Fala alto, se altera Fez merda e já era um motivo fútil, pô Só preciso me sentir útil Amor pra você Sei não, posso até morrer de dor Nesse silêncio ensurdecedor Porque antes de morrer posso também matar Sofrer de amor é mesmo de amargar Morô, não virou então demorou E eu cheguei a conclusão que fudeu O que faço em tempo de elogios escassos E a sombra do fracasso me assombra Homem bom, homem bomba Só o mal não faço duro, só eu sei Jesus como te amo e espero Se não me der como te quero é a vida Triste é a partida, deixa o trem seguir E como o resto de sol no mar foi assim O cheiro do copo vazio de gin Que pena, amor, que pena Que se foda eu também vou explodir Biladem por aí, raivoso como o bicho Bruxo do luxo ao lixo de manhã Noites e noites, fãs buscando alguém Tanta solidão a quem convém Que pena, amor, que pena Amor de sangue Te apresentei a lua dos amantes Mostra o extravagante de Deus pra você ver Fui profundo nesse outro mundo que é você Paraíso, carnal, exuberante Perigos, restaurantes que eu vos ensino antes Amizelantes pra não brigar de amor Comigo, amor Sei que o nosso show já terminou Que pena, amor, que pena Consigo, amor, que pena Consigo, amor, que pena Quero ver você Amor de sangue Amor, amor, que pena Amor, amor, que pena Amor. 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 Amor distante. Amor distante. Oh, 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 oh Oh, 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 oh De frente pro mar Você precisa, vem, quero ver você Oh, maravilha, ei Pra conversar com Deus, buscar Entender meu eu me achar De frente pro mar, de frente pro mar Eu choro Leva-la ao altar Pra ser feliz Na prece que eu fiz De frente pro mar Vem, toda de branco, tudo de bom O nosso réveillon valer Ei, você que me esqueceu, atenção Aquele abraço fortão, tudo de bom pra você Eu me mantenho, revero no mesmo barco local Veja os moleque cresceram até o outro natal Até na cara feia eu não finjo que me aflige É dores do mundo que me atinge, né? Se o que passou, passou reto Eu sou o pessoal, mesmo desafio Futuro sombrio, tô nem vendo o céu Cisar de São Paulo, uma dose de champanhe Que o nosso Deus te acompanhe Onde você estiver Que seja a luz para o seu pé Porque os espinhos virão Sei que o perfume é bom e embriago Irmão, eu dou um trago Na intenção de algo que traga você Veja o estrago que fez Do verso amargo que eu li Mas de que vale tudo isso Se você não está aqui, não vê Com medo de perder, perder escravo Dessa porra, pra que esse amor não morreu Vim, você quer de mim, não sei Começa o teu fim Pra conversar com Deus, buscar Entender meu, eu me achar De frente pro mar, de frente pro mar Eu, 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 levá'rá lá no altar Pra ser feliz Na peste que eu fiz, de frente pro mar Vem, toda de branco, tudo de bom O nosso Réveillon, valeu Oh, hi-hah Móloh, oh, hi-hah Móloh, oh, hi-hah W-w-w-woi, oh, hi-hah Vai, 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 vem, vem Vem cedinho, a menina sabinho Vou colocar bem pretinho, se ela gosta de mim Vem uma brisa, uma ideia genial Uma noite especial, você e eu só A 130, no automático Porque hoje é sábado, tudo vai ser melhor Esquece! Vem que ainda existe um horizonte muito além Vem minha linda, o tempo é curto enquanto tudo bem Vem uma brisa, uma ideia genial Uma noite especial, você e eu só Vem minha linda, no jet rapidor Porque hoje é sábado, você e eu só Vem, 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 vem Porque hoje é sábado, tudo que cascou Você e eu só O amor é mágico, o amor é mágico, o tempo é primático Gosto do Jardim Apurá Como Rio de Janeiro Guia Vem, 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 vem! Eu só Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí